E aí pessoal, agora a gente vai iniciar o passeio né, esperando as meninas subirem agora Queremos mandar um abraço aí para José, conhecido como Zé Bala, de Campolim Paulista É isso mesmo pessoal, agora a gente vai esperar as meninas que estão subindo agora aí né E agora o rojão vai ser grande viu, bora, bora que vamos Eita danado, aí foi pressão viu Se não virar vai passar direto É fraco, é fraco, é fraco Iniciante É Léo é É não é Vitor Vitor pombado Errou, tira aí, tira aí para Léo Eu não vi não, tira logo, tira logo Empurra ele aí logo ó Eu não vi que você subiu daqui né Eu não vi não Tá vendo uma barreira não é Tá vendo uma barreira não hein Tão precisando que ela mais alta Eita danado Eita danado É isso mesmo Agora a gente vai Seguir o trajeto Daqui pra lá é pressão Fui lavar ali Tem um rio Agora vou ter que lavar aqui na lama Eu ia atalar ali dentro do rio E tem uns amigos meus Que vai na frente me dando banho É isso mesmo Olha aqui o comer Vida de trilheiro Não é fácil não Agora a gente dá um tempo Enxuga Olha o menino lá Mais um Olha como é que está aí É rojão Léo Toninho Chico Bombado E Como é a fria dos meninos Léo Toninho Chico Bombado E Vitor Vitor que? Descosto da jumento Descosto da jumento ali E Léo E Vitor Caicai Vitor Caicai ali tá Léo Léo de Cortes tá bom, pra ele fazer um percurso só pra você olha aí pessoal é só a reação aqui aqui é só a reação eu comi hoje é que foi pesado tava sujo, agora vou mostrar aqui meu cameraman esse aqui é o que é narrador aí pessoal é isso mesmo aqui a gente tá chupando, já caiu é, olha pessoal acabei de chegar aqui no higiene gaipi olha, vem o pessoal aí da trilha e a gente tá por aqui é pra salve isso é daqui não é de pujuco esses caras vai, já vem mais aí tá tendo trilha aqui mesmo é o caminho marcado aí ó é verdade vocês tão vindo de onde? oi? tão vindo de onde? a minha trilha que tá tendo hein? é trilha pra eu sair dinheiro pra aqui pra fechar a trilha daí de... a trilha de borracha ela vem pra trás ela vem pra trás ela vem pra trás é, vem pra aqui é, vem pra aqui oi tá vindo de um negocinho verde sai daí pô, sai daí sai daí que os caras vão vir com pressão agora eu tô aqui, eu tô aqui tá vindo de uma trilha agora aí ué? é isso mesmo, beleza é isso mesmo, beleza olha pessoal, pressão tá vendo que fusquinha da hora eu pensei que ia passar direto pro rio vem mais ó vem carro, vem carro aí vem carro agora, calma vem mesmo, carro cheio de jeito ó isso é carro de apoio é arroja macho eita olha aí, o pessoal a trilha tá pegada aí tem calão aí aguenta vai caindo a dianteira é fogo não bora mas a gente vai pra lá vai subir aqui ó vai subir aqui ó vai subir aqui ó vai subir aqui ó vem mais, vem mais vai subir aqui ó peraí agora teve um uma ocorrência aqui encarralou, torou um raio vai aí vai não vai não é o parafuso vai não vai aí aqui o troféu é grande vem mais um ali soltou a corrente travou ali travou? travou no parafuso travou ali no parafuso travou ali no parafuso cadê o mecânico? chegou o mecânico agora aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá como que é? especialista hum você blanca é safada pulou um raio preparou preparou um raio montou nem nem agora riu se 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 precisar ela me tirou tem que sair e aí olha aí aqui é rojão ele sai de um jeito sai de outro esse bicho é especialista hum tirou? e aí foi aí é leo e esse raio aí leo torou doido segura de pé fica não mano é normal? a minha é coxão torou quanto aí? não ganchou aqui ganchou por trás do parafuso aí eu tirei aqui daquele atrás e aí só uma deixa eu ver aí para baixo aqui ó aí pronto aí ó esse raio hein calou a sua amizinha não ninguém na mão foga ele ele sai o que? ah é verdade né desrospear 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 derrogar fora é é vai ficar só a cabecinha dele mesmo é se ele for hogar né tá lá em cima do rio de foto eu rio tá onde? tá em cima do rio de foto eu não achei isso dá para ver uns prédios lá embaixo tô fazendo olha pessoal acabamos de chegar agora aqui no gen aqui é fortaleza já né é isso mesmo quando vai ser arame é fortaleza olha aquela aquela paia ali aí lá embaixo lá tá swap olha um pouquinho dela aonde? aonde aonde que é aquela paia? olha que ali é gaibu é gaibu é não é? é rapaz aí agora a gente vai dá uma puxada por aqui eu não sei se aqui é da usina parceleiro acho que é aqui da usina é aqui da usina então olha ali dá um subidão aqui ó entendeu? tá em cara não tá? tá pequena olha aí pessoal o lugar aqui é da hora lugar muito lindo 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 eu não não vc 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 Que pressão Acabemos de chegar agora aqui em Bica Hoje a gente veio aqui na parcela dele no sítio Aí hoje só vai ter só o refrigerante Demorou Pronto, a gente espera É por isso que a gente sempre passa aqui Porque sabe que tem É isso mesmo pessoal Agora vai fazer uma bisteca e acabe dela Aí agora a gente vai aguardar aqui Vai comer um negocinho Tomar aqui na expectativa Os meninos ali ficaram tudo felizes Porque agora vai ter o que comer Aí pessoal, agora a gente está indo embora Aqui O trajeto hoje foi todinho aqui Acabemos de comer a galinha caipira agora aqui Vai passar na mata de solidade? Pega descendo Aonde? Bora? Bora? É isso mesmo pessoal Ele está querendo ir para dentro da mata agora Aí agora a gente Acabemos de comer uma galinha caipira Agora a gente vai embora pessoal Encerrando o vídeo aqui Agradecendo a cada um de vocês Estão sempre assistindo nossos vídeos Quem não for inscrito Se inscreva Compartilha e dê aquele like É isso mesmo É isso mesmo Cuida E olha É isso mesmo Sim Vamos lá E é isso mesmo É isso mesmo